Música Salve galera, do ClassPanet e Nara com mais um vídeo aqui para o canal Desta vez aqui com um jogo novo, uma novidade, acabou de ser lançado aí na Play Store Este novo jogo aqui de sobrevivência, Craft of Survival A galera está recomendando aqui para eu baixar o Gabriel, Rafael, a galera tudo aí Beleza, dos grupos Eu vou ver se eu crio, por enquanto galera, caso você quiser falar sobre este jogo Eu vou deixar o link do grupo do Família Survival, tá? Para a gente poder conversar sobre ele E eu conto muito com a ajuda aí de vocês para continuar trazendo aqui este jogo, tá? Eu vou gravar um vídeo, dois vídeos aqui e ver como que a galera reage Então se você curte este jogo, curtiu a gameplay, curtiu já a ideia Já deixa o seu likezão no início do vídeo aí para fortalecer, beleza? Que é muito importante, tá? Para o crescimento aqui e tudo mais, beleza? E já se inscreva no canal, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá? Ok? Então aqui está a seleção de personagens, tá? Aqui tem a, ó, Golas Não, Ethan Será que dá para a gente escolher aqui? Eu vou colocar Bullet Vou colocar Bullet, nome padrão Bullet, foi Não sei, força Aqui está a, ó, a força A vigor, essas coisas tudo aqui Vamos ver a raça, gênero Ó, tem o gênero aqui, feminino, masculino, tá? Vamos colocar aqui Deste jeito Mano, eu não vou escolher o modelo feminino não, cara Ficou muito sexualizado isso daqui, hein? Vamos colocar aqui Aqui são raças, é, cor de pele Dá para a gente poder estar escolhendo Aqui tem o Shrek Eu acho que vou escolher o Shrek, tá? Ou a fada, digamos aqui O elfo, né, ó O meio orc Elfo negro Vamos ver aqui o mano, ó Dá para a gente virar também, tá? Ele está de fralda, cara Se liga Agora vamos lá Mano, eu achei muito Você é doido, cara Olha aí como é que fica Nossa, que jogo Está muito sensualizado isso aqui, mano Olha isso daí Beleza Vamos aqui, agora eu escolhi aqui O modo masculino E vou escolher o Shrek Beleza? A cor de pele Tem como deixar mais verde? Escolher o Shrek aqui, ó Acho que a cor Essa aqui ficou bacana, né? Essa aqui parece o Shrek Né? Depois eu não sei se tem como Alterar isso daqui, tá? A gente está vendo agora Como é que funciona o game Aparência É... Aqui ele está bem, cara Aqui, ó Tá, nervosão, né? De ver aqui Agora está escrito o Shrek Aqui tem o cabelinho, tá, galera? É, vamos colocar assim Assim Ó lá Eita Essa não é só de personagem, galera É... Depois eu vejo aí Comentem aí qual que vocês querem Que eu utilize Beleza? Vamos colocar assim Eu vou deixar ele bem Bem estranho mesmo Estilo... O bigode Estilo Fred Mercury Habilidade passiva Bárbaro É... Vamos ver aqui Bárbaro Aumenta o dano físico causado Aumenta o dano de magia causado É... Reduz A duração dos efeitos negativos E cavaleiro, né? Aumenta a quantidade máxima de saúde Vamos escolher o... O Bárbaro, mano Deu um relâmpago aqui Deixou gravar logo esse trem Porque está relâmpago bastante Aí, certo? Então vou deixar ele assim, galera Vocês comentam aí É... Caraca Olha os trovão Eu vou gravar aqui rápido Nossa senhora Rapaz Vamos criar aí o personagem Os antigos nos abandonaram Séculos e milênios se passaram Enquanto esperávamos em vão pelo retorno deles Nós tornamos monstros na ausência deles Nos tornamos monstros, né? Construímos o maior império Mas nos esquecemos das promessas do profeta Entregamos os nossos santuários A carrascos e carneceiros Definimos destinos sem qualquer direito de fazer isso E quando o chão ficou vermelho Com rios de sangue derramado O mundo se estiraçou sobre o peso dos nossos pecados E os mortos levantaram-se de seus túmulos Profeta Poupe as nossas almas A história deste mundo ainda não acabou Quanto a sua Ela começa com a morte Nossa E o renascimento Caraca Beleza Fique de olho nos livros de fome de sede Seu personagem, tá? Que é o início do game Gostei bastante Acho que vou colocar até essa capa aqui Tá? Vamos lá Então, início do jogo Aqui tá o nosso personagem O que é isso daqui? Beleza Objetivos Corra Algo verdadeiramente terrível acontecendo nesse calabouço Mas o caminho para a liberdade finalmente se abriu Só precisamos achar a saída, tá? Então tem as missões aqui O que é isso aqui? Sobrevivência Habilidades passivas, tá? A gente não tem nenhuma ainda Aqui a mochila Não sei o que é isso Soco Certo? Tem outras habilidades ali Não tem mensagem Aqui é o craft Tá? Clava A gente tem coisas aqui pra fazer Daqui a pouco a gente faz Tá pedindo pra gente conversar aqui com ela Né? Vamos conversar aqui com você então Minha jovem É... Cara, os comandos Eu tenho que colocar os comandos Eu tô pelo... Jogando pelo computador Ainda não tenho os comandos adicionados A porta está aberta Esta é a nossa chance Está vendo o corpo do guarda no corredor? Pega as armas e as armaduras deles Ele não vai mais precisar delas Certo? Vou me esconder aqui Não posso conjurar magias sem meu cajado Só ia atrapalhar você Vamos nos encontrar lá fora E seguir para o castelo Tá ok então Tá galera? Deixa eu ver aqui Deixa eu organizar aqui os comandos Ó, efeitos sonoros Busca, 60 FPS É... Alto Beleza Português Conta Eu acho que tá tudo... Acho que a gente tá conectado aqui Tudo de boa Deixa eu ver aqui Conta Eu acho que eu tô aqui Tudo conectado Eu conectei na Play Games, né? É... Deixa só eu arrumar aqui Os controles aqui Que... Ó, não tá funcionando nenhum Deixa eu colocar os controles aqui Beleza Já mexi alguns controles Ó, agora eu consigo tá dando soco Aqui eu consigo tá me abaixando, tá? É porque eu tô pelo... Eita, pega Ele me viu de qualquer jeito, tá? Então vamos lá Levanta Ah, esqueci de colocar a mãozinha Beleza Agora eu coloquei aqui o E Certo Ó, eu tava até meio assim Não querendo jogar esse game não Mas ele tá parecendo que é interessante Tá galera? Deixa eu ver aqui Tab Ó, como é que ficou o Fred Mercury Bacana, tá? Não vou usar essa espada por enquanto não Vou guardar Pode ser que tenha algo mais importante Mais pra frente É... Fuja do calabouço Fiquei esse aqui O caminho está bloqueado Bloqueado também Cara, eu vi que dá pra gente produzir aqui Cadê? É... Um outro material Essa espada Eu não sei como que funciona o jogo É... Precisa de 3 dessa A gente não tem nada pra produzir Eu vou tentar ir no soco A gente consegue chegar no modo furtivo? Aqui tá bloqueado Tem bastante inimigos ali, hein? Vamos chamar um por um? Será que dá? Ó lá, eles vieram Ixi, foi no socão mesmo, tá? Cadê? Então aqui Vamos vasculhar São bem fraquinhos Nem precisa estar usando ali É o F Pra coletar Galera, é... Vamos pegar esse daqui Eita Aproxime esse sorrateiramente do monstro Será que ele vai vir a gente? Dessa vez não viu Tá? E aproxima... E toma Foi no socão, mano Nojento Ah, que da hora Gostei, gostei Pegar tudo Beleza, pegar tudo Vamos pegar esses negócios aqui Mano, o... O gráfico Tô achando bastante interessante Tá, galera? O que é isso aqui, cara? 22 segundos Eu não tô entendendo Fuja do calabouço Será que tem... Esse negócio de segundos ali? Será que vai vir inimigos? É... Tipo, eles poderiam ter feito isso Será que vai vir nó... Será que vai vir carinhas ali? Ou vai fechar? Rapaz... Anel desgastado Ah, não É a habilidade aqui Que a gente ganhou, tá? Galera Já tava já ficando já A gente tá pegando as coisas? Está, né, galera? Ficou só um negócio aqui Laboratório Diário do laboratório Pegamos aí o diário O que é isso aqui? Eita Ah, entendi, entendi Entendi Vamos sair Beleza, eu tirei os botões aqui Que agora que eu vi Acho que é aqui Esse é o castelo que procurávamos Alguém no nosso encalço Vamos ver aqui Parece que não Do contrário Já teríamos nos alcançado Há muito tempo Nunca mais quero pisar Naquele calabouso horroroso É... Sinto um calafrio Só de lembrar Nossos problemas Ainda não terminaram Olha Ah, escobras bloqueando A entrada do castelo Cuidado Lobos Grrrr Grrrr Pronto Já fizemos a eliminação dele Tem até escudo aqui Que eu não sei De onde a gente conseguiu Tá Que lobos enormes Obrigado pela ajuda Eu não teria dado conta Dele sozinha Você se feriu É... Sofreu alguns arranhões Mas vou sobreviver Tá É... Use este pano Faça uma bandagem Para se curar Ele será útil Tá Então pegamos ali o pano É... Cule algumas folhas do sol Também Ali tem uma Ao lado daquele poste De iluminação Certo Então ganhamos XP Aqui Vamos fazer as missões Aqui diárias Tá Vamos colocar aqui E produzir a bandagem Certo Missão concluída Qual que é o próximo evento Aqui Vamos falar com ele Fale com a mulher misteriosa Tá Como vão as coisas Tá tudo bom Minha filha É... Já fiz umas bandagens Não foi muito difícil Excelente Você vai ficar bem É... Vai anotecer em breve E nós sequer temos fogo Você pode fazer uma foqueira Por favor Então vamos lá De onde você surgiu Cara Você tá aqui Tá pedindo pra eu fazer as coisas O que que tá acontecendo Tutorial Deseja iniciar Tutorial Vamos lá Tutorial de construção Mobília Seleciona a fogueira E vamos colocar ela Bem aqui próximo Aqui da onde a gente tá Vamos lá Missão concluída É... Podemos fechar isso daqui E agora vamos conversar Aqui com ela de novo Tá Está muito quieto por aqui Tem um mau pressentimento A fogueira já está acesa Então é hora de cozinharmos Alguma coisa Tá É... Você leu a minha mente Será que vamos achar Algo como esse tipo por aqui Vou procurar cogumelos Tem cogumelos crescendo aqui Podemos cozinhá-los Ótima ideia Então vamos lá Vamos caçar esses cogumelos Aparentemente não tem inimigos aqui não A gente precisa Cozinhar cogumelos na fogueira Então vamos colocar aqui Receitas Beleza Cogumelos Criar Ah, não tem combustível, né? Ah, aqui tá pedindo pra gente criar Beleza É... Pega Certo Vamos falar com ela de novo aqui Estava pensando Você naquele lugar É... Tudo bem Vamos começar com o básico Meu nome é Izum É... Sou uma maga da academia E nós somos Uma dupla Temos uma missão do conselho ainda Tá suspeito aí, tá? É... Uma expedição de arqueólogos desapareceu nas suínas deste castelo Temos que descobrir o que aconteceu com eles Nós capturamos a caminho daqui E o resto você já sabe Tem algumas perguntas É... Academia? Que cela Não me mataram? É... Essa não é uma simples perda de memória Eu morri neste porão Nunca esquecerei este momento Você não tem cara de quem morreu Para mim Calma aí Você tá falando sério? Achava que essa história era invenção Temos que relatar isso para a academia Quando terminamos aqui Não me mataram? Que cela Onde eles nos prenderam? Por que havia tantos zumbis? Talvez seja difícil de acreditar nisso Mas parece que acabamos no lar de um necromante Isso é muito estranho Já que eles foram exterminados há muito tempo Ninguém na academia ficará feliz sem saber que eles voltaram Parece que as notícias são cada vez piores ultimamente Tá? Academia? Academia é algum tipo de escola de magia? Não É uma simples escola Somos filósofos e cientistas Somos os únicos que dominaram a arte da verdadeira magia Pelo menos é isso que os membros do conselho dizem Com a cisão Eu não teria tanta certeza disso se eu fosse eles Tá? Mais alguma pergunta? Ou vamos ao que interessa? Cisão? Conte-me mais sobre essa cisão Foi horrível Acredite Foi como se a terra tivesse sido rasgada Ocorreram terremotos por todo o império E uma enorme fenda se abriu Separando todo o continente Obviamente Há uma magia muito poderosa operando aqui Tá, então vamos lá Vamos usar a obra Sem as ferramentas apropriadas Vai levar bastante tempo para limpar os escombros na estrada do castelo Então temos que nos preparar O que significa que precisamos montar um acampamento aqui Fica a estrada a partir do castelo E você chegará ao Bosque Vulpim Corte-se algumas árvores lá para obter lenhas Pois elas certamente serão úteis E não se esqueça de fazer uma bolsa Certo Então vamos lá Vamos bater ao Bosque Vulpim Sei lá como é o nome disso Não vou nem pegar nada aqui não Vamos correr Beleza Caraca, olha o mapa aqui O Bosque vai estar aqui do lado Certo Vamos correndo para lá Ah, esquema de energia também O Lost in Blue que tirou esse barato de energia Cara, esses jogos novos aqui Eles tem que parar com esse barato de energia Jogo novo, galera Não sei o que eles tem na cabeça, mano Ah, mano, vou colocar energia aqui Sei lá, mano Tá, faça um machado de pedra A gente vai precisar pegar os itens aqui, né Faça um machado de pedra Ruínas misteriosas Vamos ver o que a gente precisa para fazer um machadinho de pedra Vai precisar desse estranho aqui Vamos pegar, tá, galera Oxe, tem um zumbi aqui, cara Ele está vindo em cima da gente, ó Beleza Eita, pega Está vindo gente correndo em cima da gente, ó Ah, nem funcionou Vamos pegar todas essas coisas Espaço insuficiente Mas já, cara É... Vamos ler isso daqui, ó Aplicar Beleza, notificação lida Do laboratório Aplicar Beleza, mais um É sucesso Vamos pegar essas coisas aqui Sendo que o cogumelo a gente não precisa de nisso Não, precisa de silenha Beleza, pedra Vamos pegar mais uma Será que dá para a gente craftar agora? É a picareta, né? Falta mais uma pedra Vamos pegar mais uma pedra aqui, ó Já vi daqui de longe Certo Pedra Agora a gente vai craftar Essa picareta Eita, mais Já morreu também Nossa, olha o tanto de itens aqui, cara Bolsa pequena Nossa, cara Olha isso Eu já consegui uma bolsa, velho Que legal Que legal É... Vamos clava Já tenho aqui Luvas Nabo Será que dá para a gente pegar tudo isso? Não deu Vamos ver o que dá para a gente pegar aqui A mochila a gente já tem, né? É... Isso aqui, pedra É... Vou comer Aplica Pronto Comi Isso aqui não vou precisar por agora Destrói Isso aqui a gente come também Certo? Vamos pegar o restante dos itens aqui Capuz 5 Beleza Gostei Agora a gente tem outra habilidade aqui Que eu ainda não sei para que que serve, tá? Então faça um machado de pedra É... Machado A gente precisa pegar mais Mais madeira aqui Vamos pegar aqui Seria bom ter uma ferramenta certa para isso Ué, mas eu não tenho uma ferramenta certa para isso? Será que tem que colocar na mão a ferramenta? Não entendi Seria bom ter a ferramenta certa para isso? Não entendi, galera Eu estou com a ferramenta aqui na mão Beleza Vamos continuar então Não fica perdido Vamos pegar a que está no chão, tá? Acho que tem um aqui bem no chão Beleza Lenha Vamos fabricar outra Ai, a picareta é diferente Esse é um machado, galera É um machado Agora sim, entendi Dark está viajando, hein? Obteve troncos de bétula Acho que deve ser isso aqui Gostei, gostei Eu acho que é essa Deixa eu ver o nome Lenha Troncos de bétula Vamos colocar A roupa A gente está com toda a roupa O ruim que eu tenho que voltar para a base Né, mano? Eu estou com um inventário lotadaço aqui Será que está contando? É essas daqui mesmo, tá? Então vamos craftar ela Pegar aqui Gostei, gostei O jogo é bacana Se você estiver curtindo a gameplay, galera Considere deixar o seu like, tá? Pois é importantíssimo aí para Eu trazer mais vídeos aqui para o canal Beleza? Eu vou ver como é que vocês vão se Como é que vocês vão gostar Nossa, mano Vem as nobizaras tudo em cima da gente, cara Sorte que eles são bem fracos aqui, né? Rapaz Viu todo mundo em cima, cara? Beleza? A gente está sem espaço Então eu só vou pegar as missões do evento mesmo Olha o tanto de baú que tem ali, hein? A gente está sem espaço Então vamos fazer só as missões E depois a gente A gente vê como é que funciona O game em si, né? Olha o tanto de inimigos que tem para cá É muito, cara Né? Novo nível Alcançamos Quebrou Faltou só Só cinco Vamos ver se a gente consegue passar Vamos fazer a eliminação deles Olha, vem todo mundo, cara Maluco Sorte que eles são fracos, tá? Ó Caramba, ainda me acertou Sorte que eles são fracos Porque é muito zumbi Para vir em cima da gente, né? Beleza Três Vamos cortar mais algumas aqui E você, meu irmão? Receba Eita Veio a gang E eu vou batendo em todo mundo Toma, toma, toma Já era Game over Vamos quebrar aqui Será que... Agora concluímos, ó Volte para o castelo Vamos voltar aí para o castelo O intuito aqui agora, galera É mostrar O que é isso aqui? É, depois a gente vê O intuito aqui É a gente conhecer o jogo, né? Vamos ver como é que é As primeiras missões E se vocês curtiram Eu trago novos capítulos Aí, ok? Então, o castelo Vamos voltar para lá Correndo Vai ter que gastar energia Esse barato de energia Eu não gostei Tá? Não sei porque o jogo De sobrevivência Tem que ter isso, né, mano? Deixa eu tomar um cafezinho aqui Que se ainda está bom Eu estava fazendo live agora, galera Aí na hora que eu finalizei O pessoal falando Eu falei Eu não vou fazer esse Não tenho vontade de fazer Outro jogo, não? Porque eu estou sem tempo Mas aí eu entrei Eu falei Mano, é interessante, né? Fale com Tá Onde que ele está? Beleza Eu acho que ele vai estar aqui, ó Olha lá Achei ele Conversar com ela É Daureline Daureline Sei lá como é que é Consegui os trocos Tem um tempo? Tem um pergunta Vamos falar sobre nós Oxi Sim, estou um pouco ocupada É urgente Consegui os trocos Ah, você voltou Dei uma olhada nos arredores Enquanto você estava lá É Não tenho dúvidas De que algo aconteceu Com a expedição aqui Mas depois conversamos Sobre isso Como foi sua coleta Precisei lutar Contra zumbis no bosque Mas consegui trazer as lenhas Estou bem Aliás, não que você tenha perguntado Desculpe Não estou bem da cabeça Ultimamente Nunca teria chegado aqui Sem a sua ajuda Provavelmente você se lembra Disso também Os mortes começaram a surgir Há alguns meses Quando a cisão começou Daí pra imaginar O que começou a acontecer As cidades Não só sucumbiram Mas também foram controladas Por zumbis Um verdadeiro fim do mundo Felizmente Ferras estava longe Do epicentro E não sofreu tanto Quanto as outras províncias Por falar em ajuda Você pode reparar a cama Precisamos de um lugar Para dormir Já que vamos continuar Aqui por um tempo Tá, sim Temos um tempo O que você está fazendo Neste instante Precisamos analisar Os registros deixados Pela expedição Talvez eu possa encontrar Alguma dica lá Tenho perguntas Diga-me algo Sobre você Sobre lugares Sobre magia Academia Tenho perguntas Sobre magia Academia É... Ué... Por que não está indo aqui Sobre a academia Conte-me sobre a academia 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 é algum tipo Da escola Ah, não Isso aqui eu já vi Já Não, não, não Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta É... Sobre magia Voltar Depois a gente vê Sobre você Tenho perguntas Conversamos depois Vamos falar sobre nós Olha, não vamos complicar As coisas Já temos problemas demais Nós passamos muitos momentos Incríveis juntos Mas eu tenho outras Preocupações no momento Tá, então vamos conversar Depois então Cadê? É... Repare a cama Cadê a cama? Vamos reparar O que está precisando Tá? Vamos colocar aqui E cria Sucesso Então beleza Fale com ela De novo Cadê? A cama está pronta Vou só ler as missões Do modo história Então a gente vê isso aqui Não é a melhor das camas Mas vai servir por enquanto O que você descobriu? Pelas chamas da Fênix Queria tanto me deitar Mas não temos tempo Aqui tome Encontrei o diário Do líder da expedição Quem diria que o próprio orador Estava aqui Pegar o diário Eles descobriram algo Dentro do castelo Algo crivelmente poderoso Então perdemos Qualquer contato com eles Segundo o último registro Eles conseguiram mandar Um mensageiro Para a estalagem Da Raposa Azul A leste daqui É a nossa única pista Por enquanto Vá para esta estalagem Encontre o mensageiro Ele deve estar Sabendo o que aconteceu aqui Tá? Sim Eu estou Um pouco Tá Conversamos depois então Tá? Então vamos lá Para esse novo evento Vai até a estalagem Eu não Provavelmente deve ser Fora daqui do mapa Né galera? Vamos sair aqui Para o mapa Para a gente poder estar vendo Sendo que eu estou Precisando guardar esses itens Né galera? Eu não estou vendo o baú Aqui Achei um baú Achei um baú Vamos guardar essas coisas aqui Certo? Esse diário Aplica Pronto Já li Deixa isso aqui também Vamos guardar essas coisas aqui Que eu não vou precisar disso Agora Comigo Né? Então vamos lá Já tem um baúzinho ali Depois a gente vê como é Craftita mais Vamos fazer logo Essa missão aqui Vamos sair Locais disponíveis Estalagem Tá? Vamos mostrar Então está aqui Onde a gente tem que ir O bom é que pelo menos A energia não é tão alta Para a gente ir nesses locais Né? Vamos lá Procure sobreviventes Olha o tanto de coisa Que tem aqui Galera Suporte de ferro Tem um monte de caixinha Aqui Eita Pega tudo Vamos pegar essas coiseiras aqui Esses poucos Para ver se tem alguma coisa interessante neles Eu não sei Galera Se esse mapa aqui vai hesitar A gente vai conseguir vir De novo Né? Então vamos pegar Algumas coisas Esse girassol Tem até um girassol aqui Árvores Tem mais um corpo caído Vamos vasculhar tudo Pegar tudo Espaço insuficiente Tá? É Então não é tão interessante A gente ficar caçando Todas as coisas aqui não Tá? Vamos lá Cumprir a missão primeiro Vamos ver se a gente acha Procure sobreviventes E a outra Como o jogo é novo Galera Conselho você Está deixando as coisas Lá na sua base Né? Para você poder Estar pegando bastante coisa A gente vai aprender Aqui As novidades Do game E eu pretendo trazer Para vocês Tá? Olha Caraca Mano O que é isso aqui? Um cachorro Um urso Pequeno Tem um sobrevivente Aqui ó Estranho ferido Tá olhando o que? Ah Maldição Onde estão os mensageiros Da academia? Não tenho motivo Para te matar Estou procurando um mago Chamado Aiden Você viu ele por aqui? Aquele bruxo Magre Cela Ele foi o primeiro A morrer Assim que a luta começou Nossa É É melhor matar Esta gente De uma vez Antes que eles Consigam conjurar Alguma magia Vamos entregar Uma bandagem Toma Faça o curativo De suas feridas Todos merecem Uma segunda chance Obrigado Não esperava por isso Olha só Eu separei uma coisa Pode pegar Pegar cristais Agradeço Goose É uma possibilidade Até breve Beleza Então a gente ganhou ali Eu ajudei ele Volte para o castelo E fale com a menina Lá Tá Esse mapa Esse mapa Provavelmente É que nem o last day Né galera Esse mapa Ele não tem tempo A gente pode estar Indo lá Quantas vezes quiser Né Que eles não A arena da glória Outro local Que a gente não foi A instalagem Ela tem 39 minutos Para ela buscar Os itens Que tem lá Tá Então Depois a gente faz isso Né Mas pra você aí Que tá assistindo a live O vídeo Né Você já sabe Que você pode Estar voltando a base Guardar os seus itens Fazer mais alguns baús Aqui Que eu acho Que eu vou fazer agora Eita Nós O que aconteceu Mano Ah moleque É Falha Ela tá viva ainda Deixa eu ver Se dá pra fazer Mais um baú Aqui Baú Dá pra fazer Vamos criar mais um Espaço insuficiente Onde Como que faz Pra gente colocar Esse baú Eu não sei Como que é O que que é isso aqui Tá Pegar Ah Pega Beleza Nem sei o que é isso aqui É recompensas diárias Tá Aqui são grátis Cofre Olha as coisas Que a gente ganhou Tá tudo aqui Beleza Agora deixa eu ver Como é que faz Pra gente poder tá Colocando Aqui ó Disponível Aqui tem os crafts Certo Aqui pra gente craftar Mochila Deixa eu ver Como é que faz Pra gente colocar no chão Construir Beleza Tá Pode ser Aqui ó Coloca ele no cantinho Deixa só esse Esse baú Por enquanto Beleza Deixa só esse baú Por enquanto Vamos guardar Algumas coisas aqui Beleza Eu nem sei se a música Tá alta Eita galera Espero que não Porque eu já tô gravando Bastante tempo Já né Vai continuar desse jeito Agora Devia ter visto isso Antes né Sim Estou um pouco Ah Você se machucou Que bom que você voltou Estava pensando o que fazer Com os escombros Quando de repente Os zumbis começaram a sair De dentro do castelo De dentro do castelo Será possível que Sim Parece que encontramos A expedição desaparecida Porém o orador Não estava entre eles Talvez ele continue lá dentro Ele não pode ter morrido assim Acredito que ele ainda esteja vivo Temos que achar um jeito De salvá-lo Tá Mensageiro na raposa azul Mensageiro do orador Foi atacado na raposa azul Ele não sobreviveu Maldição O que fazemos agora Pense Daira Pensa Mas é claro Preste atenção Tem um acampamento ao norte Daqui Nas ruínas De um velho castelo Alguns magos da academia Estão lá Escavando Procure o mestre Olaf Peça para ele avisar a academia Eles precisam saber O que aconteceu aqui Beleza Então Conversar depois E a gente tem Uma nova missão Um sítio Para a gente poder estar Indo Beleza Porém Para o vídeo não ficar muito longo E eu conto agora Com a ajuda de vocês Se você gostou Se você gostaria De ver essas novas missões Beleza E que eu trouxesse Mais conteúdo Para o canal É extremamente importante Que você deixe O seu like No vídeo E o seu comentário Comente Deixa o like Compartilha Beleza Que se eu ver Que a galera gostou Do jogo Eu trago mais aqui Para vocês Eu vou ficando Por aqui Eu vou voltar Lá Vou fazer mais um Um baúzinho Aqui Eu vou colocar Os itens Beleza Eu só não sei Ainda se tem Outra forma De a gente estar Colocando Ou se é só Através daqui Mesmo A gente tem que Aprender bastante Coisa Beleza E se vocês Curtirem Eu trago mais Este conteúdo Para vocês Beleza Vou deixar Este aqui Para trás Vamos sair Aqui E eu vou Lá Buscar o restante Dos itens Que ficaram Lá naquele local Beleza Então Obrigadão Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau